E aí, galera do YouTube, meus seguidores que eu adoro de coração, nós vamos começar uma loucura aqui, nós estamos com o massagista do trem do Rio de Janeiro. O nome dele é? Sergio Sapê, massagista do trem, galera. Ele vai realizar uma massagem em mim aqui nesse momento e depois eu vou realizar nele. É a primeira vez que eu vou trazer aqui no canal, hoje eu vou deitar. Eu vou trazer aqui no canal. Eu vou te pedir um detalhe, você vai sentar primeiro e eu vou te alongar. Ah, tá ótimo, eu já gosto de ensinar, eu já adoro. Eu já adoro. É, eu já adoro. Estou te falando. Manutenção da máquina, galera. Hoje é o dia dela. Ela vai aqui dar uma relaxada e receber um pouquinho dos benefícios da massagem do massagista do trem. Esse cara sou eu. Vamos lá, amigo. E até a dura. Tá bom. Tá bom. Tô a mais nada. Oi? Oi, foi, foi, foi. Nossa, que delícia. Agora eu já tô até feliz. Ah, que bem, Silvio. O alongamento é bom demais. Oi? Oi? Gente, tô passada. Feliz agora. Oi? Oi, foi. O alongamento é bom. O alongamento é bom. Não, parou aí. Nesse momento aqui, pessoal, o que eu tô fazendo? tem um alongamento da parte assim a assim o nível de flexibilidade foi a nossa amiga a gente fica assim segundo de cada posição podendo chegar até 30 e aí a gente vai mensurando o nível de flexibilidade mobilidade maravilhoso e a gente consegue marado muito interessante quando a gente começa maravilhoso pelo alongamento maravilhoso obrigado universo fantasma pelo presente não relaxa eu vou dar uma melhorada aqui isso aqui ao vivo né é ao vivo galera é muita loucura sim uma loucura positiva que eu tô adorando sim o que eu travo a piada aqui para girar só o quadril vai pode ir mais um pouco relaxa não não mas tá ótimo alongou Ai, foi! Caraca! Oi, como arrebenta! Assim? Gente, que... Vai, vai, vai! Ai, foi! Ele tá me colocando todo o meu lugar que foi arrebentado, hein? Esses dias que eu tenho feito... Putz, nossa senhora! Tá de tênis? Tá de tênis? Vou tirar pra você. Deixa que eu tiro. Pode deixar que eu tiro. Não que eu tô acostumada a ser madame, gente. Eu tô acostumada a cuidar, né, galera? Você sabe disso. Pra mim, o melhor que você vai tirar o meu sapato é fatal. E a minha unha... Mas o meu pé tá tratado. O pessoal da... Gente, eu tô aqui impressionada que eu fazia tantinho que cuidava de mim. Feitou a barriga pra cima. Assim? Eu estou de frente melhor pra natureza. Não, pode deixar assim. Já gostei. Gente, ele é massagista. Ele produz os vídeos dele, o trabalho dele no trem. Só pra vocês entenderem. Guerreirão, do Rio de Janeiro. Trabalho mais? Mais. De bicicleta. Ui, peraí. Pois. Já tá... Já pegou, já, hein? Já sabe quando fizer isso aqui. Pois. Já vou aprender aqui, hein? Sim. Já aprendi uma técnica. Essa troca é importante. Já é lógico. Mais. 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 Pois. Gente. Vira o rosto pra cá. Relaxa bem. Relaxa. Relaxa. Isso. Ai, Briga. Não. Doeu? Não, mas foi. Tá indo, tá indo. Ai, Briga. É que eu acho que eu tô um pouquinho intensa. Eu também. Relaxa. Sim. Que delícia. Tirando um tempo pra ela, pessoal. Isso é muito importante, tá? Você que é matoterapeuta aí, ó. Gente. Não, não, por favor. Ai, eu fiquei errado. Acertei. Sobra outra perna igual a essa. Sim. Sobra outra igual a essa. Assim? Isso. Quem tem dor no ciático, isso aqui é ótimo pra quem tem dor no ciático. É, eu estou aí da dica. Já adorei. Já peguei a dica aqui, hein? Viu como é bom de trocar experiência, pessoal? Ninguém, não existe competência, porque existe a singularidade, a diferença, viu? Eu prego isso direto. Não existe competência, existe singularidade, é a diferença. É a diferença que faz. Tá maravilhoso. Gente, eu venho vários dias trabalhando direto, tô cansada pra caramba. Não vou negar. Tô arrebentada. Tá um pouquinho. Mas, está louco. Está louco. Será que eu vou lembrar ali que dá alongamento? Tá gravado, amiga. Tá gravado. Então, aquilo que eu tô entendendo é a importância dele fazer o alongamento antes, viu? Eu faço durante. Ele já prepara antes o alongamento, viu? Quer saber por que eu faço antes? Ai. Quer saber por que eu faço antes? Oi. Por que eu faço antes? Por quê? Porque é um momento em que o massa terapeuta ganha muita autoridade, né? Ah, sim. E aí, a gente vai ali mostrando que realmente a gente sabe o que nós estamos fazendo. E aí, a pessoa já ganha uma credibilidade. E vai relaxando. E sente dor no início. E no final, já vai dando. E vai relaxando, né? Deita de lado. E vai relaxando, né? E vai relaxando. Vai preparando o corpo para receber a massagem. É isso? Assim? Solta devagar. Quando tiver bom, avisa. Gente, o universo é fantástico. O universo me botou no caminho desse rapaz. Ele entrou para o outro lado. No estúdio, normalmente nós temos um tatame, né? Com tatame, a coisa fica ainda mais boa. É isso aí. Instalar a coluna. Foi? Foi. Foi maravilhoso, viu? Deitou a barriga para cima. De novo. Chegue de bola. Cara, é assim. Fazia muito tempo, pessoal. Você não entrava em contato com um profissional, tanto quanto eu. Um cara experiente. Ele é homem. Por ele ser homem, ele tem a pegada mais ou menos parecida com a minha. Ele é forte. Ele tem a mão forte, a energia. Pega com propriedade. Relaxa o mundo. Se pudesse, eu não narraba. Creme. Mas eu vou ter que ir na rafa. Adri, você tem alergia a algum tipo de creme? Não? Não, não. Que delícia. Ele está agora apalpando. Ele vai fazer a minha perna tirar todo o meu cansaço. É assim, é uma experiência maravilhosa nesse momento, que fazia muito tempo que ele não me permitia receber uma massagem. E o homem também é aqui. E fique claro aqui para as mulheres que estão inscritas no nosso canal, para a mulher que está entrando agora, o profissional sério, comprometido, ele sempre vai fazer o melhor com respeito e com dignidade. Só para vocês entenderem. A mão dele é maravilhosa. Sem problema nenhum para reconhecer como profissional de um outro profissional, viu? Isso é divino, porque o massa terapeuta, quando ele entende que ele não é forte sozinho... Lógico, não. A gente usa dica cliente quanto, por exemplo, a gente veio pedalando do Rio até aqui, mas o meu estúdio está funcionando. Tem lá a Amanda, que atendeu no Leme, Caxias. Tem a Stephanie, que atendeu no evento de corrida. Tem a nossa amiga Rose. Só gente brava. Só gente realmente que uma galera comprometida não trabalha. Isso aí. Relaxa. Gente, assim, a gente sabe que na vida a troca de experiência é fundamental e a gente sabe disso perfeitamente, entendeu? A gente não sabe tudo, inclusive no último vídeo eu falei para vocês que eu estou sempre tentando aprender, trazer inovação e aprender com pessoas mais experientes, que tenham mais conhecimento. Até porque tudo que eu aprendi foi com pessoas mais experientes e estou praticando, viu? Essa é a pura verdade. Eu estou aprendendo, eu sou humilde, eu estou sempre pronta para aprender. Não tenho problema nenhum aqui de assumir isso. E vocês do YouTube sabem disso muito bem. E eu estou adorando esse momento aqui, narrando a minha massagem. A vida é um aprendizado, né? Isso aí. Um universo unir pessoas para os momentos exatos e necessários. Essa é a minha percepção, né? Eu vou falar rapidão para ninguém achar que eu estou sendo chata. Fui fazer um atendimento na terça-feira, se não me engano, agora. Essa semana, viu? Segunda. Segunda. Ah, ele lembrou. Melhor que é do cérebro. Fui fazer um atendimento no motão, né? Que não preciso falar o nome dele, é onde eu tenho contatos e tal. E eu estava na entrada, sentado lá. Eu acho que você acabou de chegar em São Paulo. E ele veio me oferecer a massagem. Eu achei muito engraçado, porque eu estava indo atender um cliente. Aí eu falei para ele, eu moro aqui, sou do Rio. Deixei o panfleto com ele e falei, é, vamos fazer um trabalho, né? Assim, de oportunidade, quem sabe? Até brinquei. Falei, nossa, ele foi dar comida para o tubarão. Mas está tudo certo. E agora a gente está aqui. Ele me procurou. Ele aceitou fazer esse conteúdo para vocês aí do YouTube, meus queridos seguidores. Espero que vocês curtam. Ele é do Rio de Janeiro. Ele vai deixar o contato. E eu já, de antemão, afirmo aqui com todo o meu coração e respeito a vocês e ao trabalho que eu desenvolvo aqui dentro, que ele é fantástico. A mão dele é ótima. Ele é um cara que realmente sabe o que está fazendo. Todos os segredos da gente, Adri, é amar o que faz. Aí faz toda a diferença. Exatamente. É por isso que eu prego isso. Eu prego exatamente isso. É gostar do que faz, fazer com amor, com respeito. Porque o corpo é sagrado. É. Se eu pudesse, eu não falava. Porque falar a gente gasta energia. Então, mas eu não posso fazer nada, né? Ai, que delícia. Mas é que se... Olha. Está em uma área que eu pouco exploro, viu? Já gostei da dica. Exploro pouco. Dia desse eu estava lá no Leblon, na praia, fazendo massagem. Eu estou no primeiro período de fisioterapia, né? Ai, que maneiro. Na Estácio de Nova Iguaçu. Bolsa de 100%. Graças a Deus. Ah, né? Porque você é abençoado, né? É verdade. É abençoado. Então, vamos colher os frutos, né? Eu já vi algumas entrevistas nos jornais aí do Rio de Janeiro. Acho que o SBT... Algumas entrevistas para alguns programas. Pelo fato dele ter levado, melhor, levar a massagem para os trens do Rio da Cidade, do Rio de Janeiro. Essas pessoas que eu acredito que pouco conhecem a massagem, pouco sentiram. E, às vezes, nem poder aquisitivo tem para pagar, né? A gente sabe disso. É verdade. Isso aqui é um atendimento terapêutico para dor, cansaço emocional. Estresse, angústia. Físico, depressão, cansado, justamente. Então, poucas pessoas descobrem. Gente, eu estou gostando da maneira como ele está aplicando. Porque vocês sabem que eu não começo assim, que eu não faço dessa maneira. Por isso que é bom trazer outros profissionais. Para vocês também verem que a gente que é profissional dessa área precisa. Então, você tem que fazer um atleta também. E, depois, ele vai deixar o contato dele aí para vocês. Sérgio Sapeia, massagista do Trem, é o nosso Instagram, pessoal. Segue a gente aí. A gente é do Rio de Janeiro. Mas a gente também é forasteira. A gente pode estar em vários outros lugares. Nosso intuito é difundir essa coisa boa e fazer com que o nosso povo durfua. Apenas 5% do nosso povo já recebeu uma massagem. Está vendo? Poucas pessoas, né? Poucas pessoas. Nossa, praticamente ninguém. Se for olhar. A população tem milhões, pelo mundo. Imagina. Nada. Então, resumindo. É um trabalho de formidinha dentro dessa área. Você que está chegando agora... Está um pouquinho forte, pode. Você que está chegando agora nesse setor, não é fácil de trabalhar nesse setor. Não é fácil de conquistar as pessoas. Está confortável para o nosso filho desse jeito? Posso mudar? Pode. É vontade. Não é fácil de conquistar as pessoas. Não. Não. Não é fácil. Não, não. Imagina. Ele está fazendo a massagem na minha barriga. É uma delícia. Está bebendo quantos de água por dia, Madal? Ah, aquela garrafa amarela lá e mais uma. Quase duas daquela. É o que? Três. Quatro. Quando dá, dá quatro. Quando dá um, dá três. Parabéns. É muito importante, né? Quando dá duas, dá uma e meia. Mas é isso aí. É de uma e meia a duas. Parabéns. Importante, tá, pessoal? Bebermos bastante água. Para o nosso porfito funcionar bem. Eu estou lembrando aqui de coisas de dez anos atrás, ainda estava na minha cidade. A primeira vez que eu recebi a massagem foi de um cara no Rio de Janeiro, que morava em Copacabana. E ele era um terapeuta de salão, fazia vários atendimentos a domicílio, a domiciliar, né? E eu achei muito louco, porque eu tive que ficar de peça íntima e eu não me sentia à vontade. E achei que foi assim muito, né? Invasivo? Sim. Então, hoje, eu consigo perceber a diferença de um cara que sabe que está tocando uma mulher, que sabe que a mulher merece respeito de ser tocada, entendeu? Que toca com seriedade. A gente sabe que homem e mulher tocando assim, sempre levanta, ah, é isso. Aqui não tem nada disso. Aqui está uma delícia. Ele está... Pô, tem jornalismo, né? É isso, tá, né? Ele está mexendo com a minha circulação, ele está mexendo com a minha articulação, ele está fazendo o meu sangue bombear melhor para chegar no coração, levando embora o meu cansaço físico, dor muscular, um pouco do meu estresse. Mas, agora eu vou finalizar aqui o seguinte, energia boa, viu? Eu estou aqui, doando para ele e eu tenho certeza que ele também, porque eu estou só dele estar aqui em São Paulo, por ele ter vindo de baixa. Agora ele vai fazer as costas. Ele começou pela planta do meu pé, peço desculpa que a minha unha do pé não está feita, viu? O Sérgio, o meu pé não está. Só que parece que eu estava adivinhando, que eu esfoliei o meu pé ontem. Meu pé está esfoliado, só não está cutilado. A parte de trás, eu gosto bastante, porque é a parte que tem mais espaço para se trabalhar. Só não relaxa. Só não relaxa. Relaxa. Gente, é uma delícia. Realmente, eu já sabia que é uma delícia receber. E receber de um cara profissional também, mais ferrado ainda, que tem experiência. Está com segurança, entendeu? Se vocês tiverem interesse aí no Rio de Janeiro, ele está em Nova Iguaçu, mas de repente ele pode até ir a vocês. Não. Está malhando? Estou malhando. Estou um pouco menos. Alto cuidado, né? Agora aí. Só para eu dar umas caladas. Pode estar? Pode estar. Respira fundo. Relaxa. Tudo bem? Tudo bem. Não. Não. Estalou? Não. Não. Mas enfim. Relaxa. Opa! Agora estalou. É um problema sério no nariz, é o hemato terapêutico, né? Se doa tanto e acaba não sendo cuidado. Se doando, se doando. E não é cuidado. E as vizinhas se cuidam. E se escaparam na região onde eu tenho mais cansaço. Devido à musculação. Devido a fazer tanto atendimento. Suas fortes, magras, grandes, curtas, pequenas. Não sai da maior. Importante também, pessoal, uma massagem nas mãos, nos pés, nas orelhas. Alcança o corpo inteiro. Terminações nervosas. 72 mil terminações nervosas nos pés. Delícia. É muito importante. As mãos. A gente trabalha com as mãos. É muito importante porque além de circular o sangue, trabalha vários fatores, né? Evita várias lesões. A gente trabalha com os pais. A gente trabalha com os pais. É muito importante. Muito nódulo aí? Não. Não tem nódulo, não? Não. Eu sou levinha, graças a Deus. Conectada com o universo Eu tô com amor, então não fica nada não, entendeu? Eu me cuido bastante, faço meditação, faço relaxamento Loves in the air Respiração É uma delícia, gente Realmente já tinha esquecido o quanto é gostoso receber Porque é tanto toco nas pessoas Às vezes a gente esquece o quanto é maravilhoso receber também A nossa qualidade de entrega melhora Quanto mais a gente recebe Que entende melhor o que as pessoas estão recebendo É o propósito O propósito na mais a terapia, você sabe qual é É relaxar, é tirar o cansaço Deixar a pessoa feliz, tranquila, leve Confiar É uma terapia, né? É uma terapia É uma terapia bastante Me sinto em pé Então pra mim o pé é maravilhoso Ele gosta de chiasco Ele gosta de aplicar bastante chiasco, eu percebi Ele é bem intenso, igual a mim, ele vai lá mesmo Na camada proliférica lá, ele consegue ir lá dentro, né? Passando adunosco, depois chegando no osso e soltando mesmo Todo travamento, toda dor, todo cansaço, todo estresse físico Eu tô muito feliz Eu vou fazer aniversário daqui uns 20 dias Pra mim tá sendo um presente que Deus me deu Colocando o Carioca, o Sérgio Capou o meu caminho E eu espero Já vai terminar E eu também possa fazer a diferença pra ele Como terapê Que eu tocar nele Eu possa tocar o meu carinho A minha técnica Ajudar ele a tirar um pouco o cansaço Porque ele veio do rio Ele deve estar com as pernas cansadas Ele deve estar com o corpo cansado Então vai ser uma maneira De eu também tirar um pouco E levar embora um pouco o cansaço dele Pra que ele volte pro rio Pedalando mais leve E mais feliz E vocês vão ver aí outras parcerias com a gente Tenho certeza que o universo vai unir a gente Lá no Rio de Janeiro Eu já tenho pra ir pra lá, viu? E eu quero chamar ele lá pra gravar comigo Já tem uns três lugares pra estar lá no Rio Deixa eu lhe dar dica Deixe seu comentário O que vocês acharam do Sérgio Ele é maravilhoso, fantástico Eu só trouxe ele Porque eu vi que ele era um cara sério Profissional Carioca Com uma voz do bem E um cara do bem Um beijo Valeu Ele vai dar o final dele aqui E eu espero de verdade Que vocês tenham curtido Curtido o conteúdo Que foi de coração O que você achou? Gente, massagem é mais do que estética É saúde É bem-estar É autocuidado É a pessoa tirar um momentozinho pra ela Nós merecemos Valeu Gratidão E até os próximos conteúdos Deixe a sua curtida Compartilhe Que vocês já estão ajudando Tchau, tchau